O Bitcoin bateu suas máximas históricas. E hoje em dia só se fala nisso. O Trump ganhou as eleições, colocou o Elon Musk junto com ele, e durante toda a sua campanha ele tem falado que vai colocar o Bitcoin nas reservas estratégicas dos Estados Unidos. Ou seja, a tendência é o Bitcoin subir ainda muito mais. Tudo tem caído aí, real caindo, a bolsa naquele vai e vem, mesmo a bolsa americana. E o Bitcoin explodindo, bateu a máxima histórica, Solana bateu a máxima histórica e o Ethereum já já bate a máxima histórica. Estamos entrando em uma nova era onde cripto vai ser parte integral do sistema financeiro global. E três amigos durante essa semana vieram me perguntar Pô Felipe, tem três anos que você fala sobre isso, você saiu de Wall Street pra mexer com cripto e eu não vou ficar mais de fora, eu quero entrar no mercado. E aí eu fui conversando com eles e vi que o motivo dos três nunca terem entrado até hoje, mesmo eu falando com eles durante muito tempo, é que mesmo eu falando, eles sempre acharam que era muito difícil, difícil e custoso, que você precisava de ter uma carteira dessa aqui, uma carteira física. Mas não, é muito mais simples do que você imagina. E hoje eu vou comprar as três principais criptomoedas, Bitcoin, Ethereum e Solana em cinco minutos. Isso mesmo, cinco minutos, tá? E pra quem acha que você precisa ter isso aqui, ó, não, espera você ter mais dinheiro no mundo cripto. Eu mesmo, quando eu comecei no mercado, eu tinha uma carteira grátis, igual a que eu vou mostrar a vocês hoje, como instalar, como fazer. E com essa carteira grátis eu fiz meu primeiro milhão de dólares investindo nos projetos certos, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa é baixar uma carteira cripto, eu vou mostrar isso pra você agora, tá? Vamos lá, e pra você que já é do mercado, manda pros seus amigos que não entraram no mercado ainda, porque depois disso eles não têm mais desculpa por não entrar. Então no futuro, quando o Bitcoin chegar a um milhão, você vai falar, cara, até te mandei um vídeo que te ensina a comprar Bitcoin, Ethereum e Solana em cinco minutos, tá? Não tem mais desculpa, beleza? Então vamos lá. E vou abrir aqui o navegador novo. Beleza. Abri o navegador. E vou entrar em exodus.com. Todo mundo aí, pessoal, entra aí. Exodus. Exodus.com. Vai abrir uma tela igual a essa. E você vai clicar aqui, ó, Download. Vim aqui embaixo, Web3, você vai instalar ela no seu Chrome, tá? Você pode também, você que não tem computador, instalar ela no seu celular. Pode ser Android, pode ser Apple. Entra no Google Store, Android Store e baixa. Vai ser o mesmo processo. Nós vamos instalar ele aqui, ó. Primeiro eu vou remover, porque já tem uma instalada aqui. E agora eu vou adicionar ela. Pronto. Carteira adicionada com sucesso. E aí, pessoal, você vai criar uma nova carteira. Se você já tiver uma no futuro, quando você já tiver com essa que você acabou de criar, você pode recuperar a sua carteira, abrir ela de qualquer lugar do mundo, só sabendo a combinação de palavras que você vai aprender aqui hoje. Você vai colocar aqui, ó, Criar Nova Carteira. Vai colocar uma senha. Pronto. Já criamos uma carteira. É simples desse jeito. Beleza. Vai abrir o negócio desse jeito aqui. E agora você vai lá pegar as suas palavras-chave. Essas palavras, cara, se você tiver elas em combinação, na ordem certa, você pode jogar seu computador fora, jogar seu celular fora, ir lá pra China e abrir ela de onde quer que você esteja usando essas palavras. Então essas palavras, elas dão acesso à sua carteira de onde você estiver. E se você não compartilhar essas palavras com ex-namorada, com esposa, com governo, ninguém vai botar a mão nas suas criptos nunca. Essa é uma das grandes vantagens de você ter cripto. Só você tem as suas criptos, tá? Então vamos lá. Você vai clicar aqui nesse quadradinho aqui embaixo. Vai colocar aqui, ó, Segurança. Esse Auto Lock você vai colocar dois minutos, porque aí sempre quando você sai em dois minutos, a gente vai pedir senha de novo. Você vai clicar aqui, ó, em Backup, pra você ver essas 12 palavras. Você vai anotar essas 12 palavras em um lugar físico. Não deixe em um lugar digital pra você não ser hackeado. Em um lugar físico que só você sabe, só você vai ter acesso no futuro. Beleza? Bom, essas palavras, pessoal, você tem que anotar e você tem que tomar muito cuidado com elas, porque elas dão acesso à sua carteira pra sempre, tá? Então vamos lá. Você vai vir aqui em Portfólio, tá? E eu vou começar comprando Ethereum. Eu vou clicar aqui em Ethereum. E vou clicar aqui, ó, pessoal. Ethereum, deixa eu achar Polygon. Eu vou colocar na Polygon, o que é bem rápido. Eu vou colocar Arbitrum, que é até rápido. Arbitrum é como se fosse uma Ethereum mais rápida e com fins de centavos. Você vai pagar uma taxa muito baixa. E aí você vai pegar o número da sua carteira. Como pegar, você vai clicar aqui, ó, em Receber. Pum! Esse é o número da sua carteira. Depois no vídeo eu vou mostrar como é que você vê a sua carteira dentro do blockchain. Muito fácil, tá? Então copiei. Copiei. Beleza. Copiado. Agora você vai voltar aqui. Você vai entrar aqui no seu computador de novo. Vai colocar 4P.finance. Por quê, pessoal? Você não vai ter cripto em corretora. A cripto que tá na corretora, ela não é sua. Ela é da corretora. Se o governo quiser congelar, sua ex quiser pegar, a Receita quiser encher seu saco, ou qualquer... Você não tem acesso à cripto que tá na corretora. Ela não é sua. Ela tá na mão da corretora. Eu vou ensinar vocês a ter cripto da forma certa, na sua carteira. Você vai colocar Operar agora. Vamos colocar aqui, árbitro, 250 reais. Tô aqui com as informações abertas. E vou colar a carteira aqui embaixo, ó. Colei. Solicitar a conversão. Continuar. E aí, ó. Vai abrir um código pra me mandar um Pix. E aí eu vou pagar esse Pix. Abriu. Pagou. Pronto. Em alguns segundos, essa cripto já vai estar na minha carteira. Beleza? Agora vamos voltar lá pra nossa carteira. Vamos abrir ela aqui. Opa. Exodus. Colocar senha. Já, já cai. E agora nós vamos colocar WBTC, que é o Bitcoin. É o Bitcoin na rede da Ethereum, que ele é mais barato. Beleza? Então vou colocar aqui. Vamos arrastar aqui pro lado, achar aqui Arbitrum. Arbitrum. Vamos adicionar token. Adicionar. Nós vamos digitar BTC. BTC. Vamos vir aqui embaixo. E vamos achar o WBTC. Aqui, ó. Eu operei WBTC. Deixa eu filtrar aqui. Arbitrum. Está aqui, ó. WBTC. Você vai clicar aqui. E adicionou. Beleza? E agora nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos voltar lá no 4P.finance. Quem quiser assistir aquela entrevista lá, ela é muito boa, inclusive. Arbitrum. E agora você vai colocar aqui, ó. W. Aqui, no caso, o WBTC está na Polygon. Mas é o mesmo número. Você vai colocar aqui Polygon. WBTC. Está vendo? E eu vou colocar aqui R$300. Mesmo número de carteira. Solicitar a conversão. Continuar. E vamos lá. Vamos pagar. Vou colocar esse código. R$300. Vou copiar aqui. Apagar. Apagar. Pronto. WBTC pago. E agora eu vou comprar Solana. Vamos voltar para a nossa carteira. Cliquei aqui. Abri a Exodus. Vamos achar aqui Solana. Receber. Solana. E o número da carteira Solana é diferente do número da carteira que você compra utilizando o Arbitrum, o Polygon. Isso aqui é outro número. Então você tem que copiar esse número. Volta lá para o mesmo site. Você vai colocar aqui Solana. Solana. E eu também vou pegar R$270 de Solana. Vou colocar esse código. YouTube. O Cripto Mestre. Está vendo que você vai ganhar um desconto? Você vai colar esse número da carteira. Aceitar. Solicitar. Solicitar. E eu também vou comprar Polygon, tá? Eu quero comprar Polygon. Polygon. Está voltando a subir. E eu quero comprar um pouco de Polygon. Então eu vou comprar também Polygon. Então eu vou comprar até uma a mais do que eu falei. Vamos abrir ela aqui. Polygon. Receber. Copiar. Mesmo esquema. Então. Eu vou pegar R$280 de Polygon. Ponto. Acabei de comprar. Poucos minutos depois. A gente já consegue ver aqui na carteira. Um saldo em dólar. Está R$2.222. Quando você clica aqui em portfólio. Você vê. Eu acabei comprando duas vezes o WBitcoin. Em vez de comprar o Polygon. Mas está aqui. WBitcoin. O valor do Bitcoin aqui subindo. WBitcoin. Isso aqui é na rede Polygon. O portfólio inteiro você tem. Ethereum. Solana. E WBitcoin. Sem querer eu pedi Polygon. Eu não pedi Polygon. Eu pedi WBTC duas vezes. Mas é isso aí pessoal. Em poucos minutos a gente comprou cripto. Manda isso para o seu amigo que não entrou no mercado ainda. Para você ver como é que é fácil. E esse dinheiro que está aqui. Nenhum banco bota a mão. Nenhum governo. Ninguém bota a mão. Nem sua ex. Você pode vir aqui para a Argentina por exemplo. E trocar isso por peso. Você vai em qualquer casa de câmbio. E eles aceitam cripto. Aqui mesmo. Eu estou morando na Argentina. Mudei para cá. Não tenho conta do banco aqui ainda. Você troca cripto. Por dinheiro. Aqui na Ucrânia. Em qualquer lugar que você for. Beleza? Cripto é dinheiro. E a vantagem que fica na sua mão. Não fica na mão de um banco ou de uma corretora. É isso aí. Se inscreva no canal. Dê o like. E manda para o seu amigo. Vamos que vamos. É só o começo. E um grande abraço.